Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, espírito e pai Cordeiro e leão Cordeiro e leão Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo no meu Deus Sobretudo no meu Deus Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Ele é grande Todos são de ver Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus